A Anatel antecipou a liberação da instalação da internet 5G em mais 15 municípios. A faixa seria liberada em 1º de janeiro. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia. Olá, Mara, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? A partir de hoje, as operadoras que compraram lotes nas faixas de 3,5 GHz já podem solicitar a Anatel o licenciamento de estações do 5G nessas localidades. Dos 15 municípios, 6 têm população com mais de 500 mil habitantes. São eles a Nanindeua, no Pará, a Aparecida de Goiânia, em Goiás, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Jabuatão dos Guararapes, em Pernambuco, Joinville, Santa Catarina e Londrina, Paraná. Os nove restantes fazem parte de regiões metropolitanas, de capitais ou estão próximos de municípios maiores. Diadema, em São Caetano do Sul, em São Paulo, Mesquita, São João do Meriti e Nilópolis, no Rio de Janeiro, Olinda e Paulista, em Pernambuco, São Francisco do Sul e São José, em Santa Catarina. Segundo a Anatel Mara, essa antecipação foi possível porque nessas localidades já foi feita a migração do sinal das TVs parabólicas e também já foram instalados os equipamentos, os filtros necessários para reduzir as interferências. Eu volto com você, Mara. Obrigada pelas informações, Glauco.